Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães, o canal do futebol brasileiro, para falar dos times e dos campeonatos, onde os nossos jogadores, os nossos times, grandes, médios e pequenos, estão atuando. Então galera, eu peço a vocês que curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, comentem, hoje, podemos não ter a mesma opinião, a opinião ser completamente oposta, mas isso não quer dizer que você está certo, e nem que eu estou certo, e nem que você está errado, nem que eu estou errado, é uma questão de posição, de visão, aí vai um monte de coisas que envolvem isso aí, vai o sentimento, vai a emoção pelo clube, se você for torcedor, você pode ter uma visão diferenciada do que foi o jogo, é a mesma coisa, o jogador, quando está em campo, ele tem uma visão do que é o jogo, o cara que está na arquibancada tem uma visão diferente do jogador, muitas das vezes o treinador tem uma visão do jogo, faz uma mexida, a torcida é contra, muitas das vezes o treinador queria ficar em cima, para poder enxergar melhor o que está acontecendo no jogo, então, isso tudo, opinião, análise, visão de jogo, depende muito do momento e das circunstâncias que as coisas aconteçam, então, no futebol, em análise, visão, não tem certo e não tem errado, tem opiniões, você pode acertar, para uns que concordam com você, e para outros você vai ter errado, até porque ele queria escutar uma outra coisa, de repente ele está querendo, o seu time está num momento muito ruim, mas ele quer escutar alguma coisa que vá dar esperanças para ele, e quando o time está num momento muito bom, ele não admite nunca que você fale alguma coisa contrário, o seu time ser o melhor, isso acontece com todas as torcidas, só que o seu amigo aqui não tem o canal, não criou o canal aqui, primeiro, para bater boca, segundo, também não criou o canal para fazer média com ninguém, eu não estou aqui para fazer média, eu vejo o jogo, analiso, do jeito que eu enxerguei, você pode ou não concordar, se não concordar, sem problema nenhum, continua a vida, a gente continua batendo o nosso papo, você tentando me convencer que eu estou errado, eu não vou tentar te convencer que você está errado, porque é a sua visão, mas cada um, sua opinião, eu posso agregar alguma coisa que você me falou, você pode agregar, se quiser, alguma coisa que eu falei, e esse é o futebol. Então, meus amigos, nesta quarta-feira tivemos aí jogos pela Copa do Brasil, pela Copa Sul-Americana e pela Recopa. Pela Copa do Brasil, que é o que a gente vai falar agora, tivemos o Grêmio e o Juventude empatando, desculpem, 0x0, tivemos também Palmeiras ganhando de 1x0 fora de casa do Sampaio Correia, e o jogo que vamos falar agora é o jogo de São Paulo 0, Bahia 1. Ah, outro detalhe, meu torcedor, meu amigo torcedor é do São Paulo e do Bahia, eu não vejo melhores momentos, se eu não conseguir gravar o jogo do seu time, para ver o jogo inteiro, eu não vou fazer o vídeo, porque melhores momentos é enganoso, melhores momentos é enganoso. O VT até tem certos momentos, tu dá até para ter uma base, mas também o VT não é legal. Melhores momentos, então, impossível, porque se você for melhores momentos de alguns jogos, vai ter 30 segundos de melhores momentos. Vai ser um chute para um lado, um chute para o outro, se tiver. Então, vai ter jogos que não vai ter melhores momentos. A gente vê aí, comentarista na televisão, vamos passar os melhores momentos, não tem melhores momentos, não aconteceu nada no jogo. Então, melhores momentos, é só melhores momentos, se tiver, mas eu vejo o jogo na íntegra, tá? Se eu não fizer o vídeo, é porque eu não consegui ver o jogo na íntegra. Não consegui gravar, eu tenho dois aprendes que eu gravo aqui, vejo o jogo e consigo deixar dois gravando. Se eu conseguir ver, se tiver mais jogos, um jogo, com certeza eu não vou fazer o vídeo. E agora, vamos falar desse jogão, São Paulo e Bahia. Então, peço a você, meu amigo torcedor do São Paulo, que está triste pela derrota, e você, meu amigo torcedor do Tricolor Baiano, que você comente também e dê seu like. Então, vamos lá. Bahia 1, São Paulo 0. Domínio territorial de bola do São Paulo. Mas, assim, o jogo de São Paulo e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, eu fiz o vídeo aqui, você, meu amigo torcedor do São Paulo, viu o vídeo, você, meu amigo torcedor do Bahia, viu o vídeo, eu falei o quê? Pra mim, o Bahia foi melhor. Eu falei. Pelo Campeonato Brasileiro. Temos, de novo, São Paulo e Bahia. E, de novo, o São Paulo cometeu o mesmo erro. o time do São Paulo afunila demais do jogo. Enquanto o time do Bahia, quando pegava a bola, que o time do Bahia veio pra segurar, é mata-mata. Mata-mata. A gente tá falando de mata-mata. Porque o jogo do Campeonato Brasileiro de São Paulo e Bahia foi pau-a-pau. Foi pau-a-pau? Foi muito mais pau-a-pau. O Bahia teve posse de bola, segurou, trabalhou, foi mais pau-a-pau. Esse jogo da Copa do Brasil, a predominância de bola, de domínio de bola, foi do São Paulo. Mas, o Bahia se defendeu muito bem, jogou de uma outra maneira, se defendeu muito bem, e explorou muito bem as saídas pela lateral. E o treinador Roger, no segundo tempo, ainda foi muito inteligente. Ele tirou o Fernando e meteu o Rogério, deixou o time muito mais leve. Daí, saiu o gol. Foi uma questão de sorte ali, bateu no cara, sobrou pro jogador do Bahia, ele fez o gol, tá, mas a saída da defesa pro ataque ficou muito mais veloz, porque tinha três jogadores na frente com velocidade. E, os jogadores do Bahia, toda vez que você vir, o São Paulo iniciou o jogo partindo pra dentro, quase que faz um gol logo no início. O goleiro do Bahia já fez defesa logo no início. E com o passar do tempo, o time do São Paulo foi cometendo na minha visão um erro grave que aí não é uma questão do jogador. Na minha visão é uma questão tática. Foi uma questão tática. Por que que eu tô falando isso? Porque ele tinha o Everton. O Everton que jogou no Flamengo, o Everton quando jogava aqui no Flamengo, o Everton ia muito pra linha de fundo. O Everton ajudava muito lateral pra fazer jogada de linha de fundo. Ele não fez isso quase o jogo inteiro. O time do São Paulo afunila demais o jogo. Joga muito por dentro. Nem o Alexandre Pato faz isso, nem o Toró faz isso, nem o Everton faz isso, nem o Igor Gomes faz isso. E estavam dificultando a passagem dos laterais. Tem uma vez que o Léo lateral esquerdo pegou a bola teve que tentar driblar pela lateral esquerda e ninguém encostou no cara pra tentar fazer uma tabela completamente o oposto do que o Bahia fazia. O Bahia quando pegava a bola toda hora ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo eles tentavam fazer uma triangulação pra fazer um dois e pegar a bola na frente pra cruzar pra trás. Ou seja, completamente oposto do posicionamento ofensivo do Bahia com o posicionamento ofensivo do São Paulo. Completamente oposto. E o São Paulo pegava a bola inclusive muitas das vezes os laterais do São Paulo por uma questão de não ter mais apoio pra ir a linha de fundo os laterais também estavam indo pra dentro então todo mundo pegava a bola já olhava pro meio tabela tudo pelo meio isso isso é uma questão tática uma questão tática porque tem jogadores pra jogar aberto eu falei no outro jogo do garoto Toró toda bola que ele pega ele corta pra dentro ele afunila demais o jogo tá eu sei que ele joga pra perna boa pra chutar mas daqui a pouco fica marcado ele não é o Ribeir ele não é fazia isso muito bem tinha um outro jogador da da um outro jogador da da Holanda que agora me fugiu o nome dele que fazia muito isso jogava pelo lado direito mas ele era canhoto ele pá driblava jogava pra canhoto e pum saco ele não é pode se tornar pode até se tornar mas só que ele só tá fazendo essa jogada tá ficando manjado ou nesse jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil no final do segundo tempo que o Bahia já tava que o São Paulo já tava vindo de 1 a 0 que o São Paulo resolveu ir um pouco a linha de fundo quando o Antônio entrou que tentou fazer jogada de linha de fundo e numa dessas jogadas de linha de fundo ele foi driblou cruzou pra trás o Alexandre Pagos chutou quase que empate o jogo o time do São Paulo é uma questão tática ele afunila demais e não abre o jogo quando você afunila ele tá jogando com um time que tá jogando mais atrás pra sair no contra-ataque você facilita pro adversário então foi questão tática e não sei por qual motivo o Cuca não quis abrir esse jogo não sei por quê por qual motivo não quis abrir o jogo foi assim no primeiro tempo foi assim em parte do segundo e ele não abriu o jogo ou os jogadores não conseguiam entender ou ele não quis fazer o estranho é que tinha jogadores que iam muito bem a linha de fundo o Léo Pelé vai muito bem a linha de fundo o Everton vai muito bem a linha de fundo tem o Toró pô mas não tá indo pô tira o garoto bota alguém que vai a linha de fundo é eu não sei se aquele garoto que jogou a final do campeonato brasileiro no passado agora me fugiu o nome do garoto é o magrinho é negro baixinho assim magrinho e me me fugiu o nome dele é é rapaz é um garoto da base também agora me me fugiu ele joga ele iniciou assim driblador indo pela ponta eu não sei se ele tava no banco de reservas ou não mas era um jogador pra poder entrar e ir a linha de fundo fazer o time do Bahia espaçar o São Paulo não fez isso em momento algum agora rapaz me fugiu o nome do do garoto rapaz me fugiu o nome do garoto que jogava pela ponta ficou até com o titular no passado boa parte do campeonato brasileiro agora me me fugiu não colocou não sei se ele tava no banco colocou o Anthony ele deu uma melhorada mas o grande erro do São Paulo teve mais posse de bola teve alguns chutes correu algum perigo com o contra-ataque rápido que o Bahia fazia teve dificuldade de criação porque o Alexandre Pato tava voltando pro meio de campo pra poder criar ou seja erros a meu ver é táticos o Alexandre Pato voltar muito pra poder criar do Toró cortar sempre pra dentro de não ter ultrapassagem jogadas com os laterais o São Paulo não fez isso teve pouca criação ali afunilou demais o jogo isso tudo todo esse conjunto que eu tô falando aqui facilitou ou dificultou menos ao time do Bahia que tava muito organizado e outra a mudança que o Roger fez surgiu efeito porque ele colocou o time do Bahia mais leve ele deixou três jogadores mais na frente com velocidade e fez um sistema defensivo legal e como o São Paulo já jogava pra dentro o sistema tava armado aqui o São Paulo tava batendo na parede teve chance o São Paulo criou criou não vou falar que não criou que a a parede que o Bahia fez foi transponível não foi transponível o São Paulo conseguiu mas muito por uma questão de bate rebate uma questão de uma jogada individual do que numa parte tática porque taticamente o Bahia foi superior taticamente o Bahia foi superior jogou diferente do jogo pelo Campeonato Brasileiro se segurou saiu com rapidez quando saia já saia abrindo o jogo ou pelo um lado ou pelo outro você via que os jogadores do Bahia pegavam a bola e já olhavam pros lados pra ver pra onde ia o jogador do São Paulo pegava a bola tentava vindo criando quando ficava entre o meio de campo e a área adversária os jogadores já iam caindo pro meio em momento nenhum ele caia pro meio e voltava a bola pro lateral porque ele caia pro meio o lateral passava isso tem que fazer tu joga a bola vem com a bola jogou a bola pro meio o lateral passa tu tenta fazer a jogada pra pegar o lateral na frente em momento nenhum o São Paulo fazia isso em momento nenhum aí é uma questão tática uma questão tática não é técnica então penso eu que taticamente o Roger foi melhor do que o Cuca foi melhor do que o Cuca de novo ah o Cuca tá todo errado tem que mandar embora não não é assim ele é bom ele é dor mas na minha opinião o time do São Paulo o grande problema do jogo passado contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e esse jogo que afunila demais o jogo ah Magalhães mas ele não botou alguns jogadores ele poderia ter botado outros jogadores será que o time não tava completo o Cuca falou que jogou com o que ele tinha de melhor tá faltando alguns jogadores de repente por uma questão física o lateral esquerdo não jogou até pode pô mas se tá no São Paulo se tá no São Paulo eu não acredito que o Cuca também é ia colocar o time meia boca pra jogar contra o Bahia a Copa do Brasil ah não Magalhães mas ele pode tá dando prioridade ao Campeonato Brasileiro pô aí não na minha opinião não sei de vocês meu amigo torcedor do São Paulo ele tá errado compra no Brasileiro também na quinta rodada a Copa do Brasil tem oitavas quartas semifinal e final é o caminho mais curto pra um título pra um dinheiro grande e a Libertadores então eu não acredito que ele foi de qualquer jeito ele fez ele colocou o que dava pra ele colocar o que ele pensava ser o melhor mas taticamente o São Paulo não foi bem não foi bem deixou a desejar e facilitou demais teve domínio chute escanteio pá coisa e tal mas foi muito pouco efetivo no jogo de São Paulo muito pouco efetivo os momentos que o Bahia teve e a proposta a proposta do São Paulo era uma a proposta do Bahia era outra na questão de proposta o Bahia foi mais feliz conseguiu se defender marcou bem saia bem no contra-ataque abrindo o time do São Paulo aproveitando a velocidade se defendendo bem desfacilitado porque o São Paulo tava caindo pelo meio então o Bahia fez um jogo muito mais consistente tática e tecnicamente e superior dentro do seu ponto de vista então gostei muito do Bahia gostei muito do Roger porque pelo Campeonato Brasileiro o Bahia foi lá jogou de uma maneira agora pelo mata-mata jogou de outra maneira ou seja é um time versátil esse time do Bahia que tá conseguindo se adaptar às situações que tão aparecendo pra ele então ó parabéns aí ao Roger parabéns aos jogadores do Bahia parabéns à torcida tem que apoiar tem que ser um time versátil já o São Paulo é tá tudo ruim não não tá não tá mas na minha visão vou falar de novo esse jogo de hoje esse jogo pela Copa do Brasil e o jogo que foi pelo Campeonato Brasileiro foi uma questão tática o tático do São Paulo não tá favorecendo é o Alexandre Pato não é centro centroavante então tinha que se dar um jeito ali ah mas o Hernandes não tava um cara criador ele não jogou teve alguns jogadores que ficaram compados legal tá mas mesmo que todos os jogadores estivessem mas se o sistema tático fosse esse só por dentro não sei se o Bahia ia ganhar mas que ia acontecer a mesma coisa da dificuldade ia porque por dentro dificulta demais o jogo fica facilitado quando você abre e pô num jogo onde você bota o seu time pra cair por dentro o lateral passa e não recebe uma bola quando passa ele fica sozinho os outros ficam esperando ele resolver alguma coisa na minha visão minha visão não tá correto correto fazer ultrapassagem abre vai além de fundo facilita o centroavante o jogador que tiver na área ele chega de frente o zagueiro tá de lado ou correndo pra trás então facilita o atacante dificulta o zagueiro mas o São Paulo em momento quase nenhum fez isso fez isso nos primeiros momentos do primeiro tempo depois parou e no finalzinho do segundo tempo quando já tava perdendo de 1 a 0 que fez isso de tentar abrir um pouco mais o jogo mas aí o Bahia já tava muito bem centrado e o Bahia fez um bom jogo correu alguns riscos porque o São Paulo tem um time com certa qualidade mas o São Paulo taticamente foi inferior ao time do Bahia e nesse jogo São Paulo 0 Bahia 1 a tática fez toda a diferença em favor do Bahia então meu amigo torcedor do São Paulo meu amigo torcedor do Bahia essa foi a minha análise se você não concorda escreve aí mas sem ofender você pode tentar me convencer de alguma coisa eu posso colocar as minhas razões você coloca as suas contra-razões mas se você continuar convicto do seu pensamento e eu convicto com o meu o que isso quer dizer? nada que a gente é teimoso? também não quer dizer que você tem a sua convicção você tem a sua visão eu tenho a minha eu posso agregar alguma coisa sua você pode agregar alguma coisa minha mas sem discussão sem bater boca sem ofender futebol é isso cada um enxerga de uma maneira e as pessoas tem que respeitar mesmo que todas vão contra você mas você tem aquela convicção segue nela e de repente o que você está vendo você está vendo lá na frente e as pessoas não estão conseguindo enxergar a gente tem diversos diversos casos que uma pessoa tinha um ponto de vista seguiu sozinho foi todo mundo contra quando chegou lá na frente todo mundo viu que aquele pobre solitário é que estava certo e todo mundo errado não existe no futebol opinião certo ou errado depende muito como eu falei no início depende muito das circunstâncias então meus amigos torcedores do tricolor paulista e meus amigos torcedores do tricolor baiano essa foi a minha análise curta, compartilhe inscreva-se no canal resenha comigo Magalhães tamo junto um grande abraço o canal do futebol brasileiro até mais valeu fui tchau 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 tchau